Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Luciano Guerra, do Partido dos Trabalhadores, o PT, vereador eleito no último pleito com 4.215 votos, o vereador mais votado nas eleições de 2016. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Matheus. Saudação aos nossos telespectadores da TV Câmara. Prazer, mais uma vez, a gente ter a oportunidade de estar aqui conversando com a sociedade de Santa Maria. Antes, me sinto muito à vontade aqui. Um abraço aí a todos os nossos amigos da TV Câmara também. Vereador, como a gente disse no início, o senhor foi o vereador mais votado com 4.215 votos. Isso, de alguma forma, traz uma responsabilidade maior para o parlamentar se eleger com esse número de votos? Sem dúvida, Matheus. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Um pequeno agricultor da agricultura familiar, onde já nos colocamos à disposição da comunidade santamareense na primeira oportunidade e ser eleito em Santa Maria já é uma responsabilidade. E depois que a gente vai para um segundo mandato e receber uma votação de 4.215 votos, ser o vereador mais votado da cidade é um peso forte sobre os nossos ombros, a responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, o compromisso, eu acho que é muito maior com a nossa comunidade santamareense, da gente poder expressar esta vontade que o povo expressou nas urnas, nos dando, nos delegando a função de vereador, é aquela vontade diária da gente poder corresponder a todos estes eleitores com muito trabalho, com muita dedicação. E é isso que a gente tem feito diariamente. Um mandato muito comprometido com a sociedade santamareense, onde a gente, em momento algum, Matheus, e nossos telespectadores, a gente vai, digamos assim, desonrar a confiança de toda esta população. Muito pelo contrário. Dia a dia nós estamos dando o máximo do nosso esforço para corresponder à expectativa destes eleitores com muito trabalho. E é claro, Matheus, que depois que a gente está aqui com o voto dos 4.215 votos, a gente deixa de ser um vereador daqueles que votaram na gente e é um vereador de toda a sociedade santamareense, porque aqui é o todo. Aqui são os 21 vereadores que representam o todo de Santa Maria e eu me sinto, olha, lisonjeado e muito agradecido. Sou eternamente grato por Santa Maria, por ter me dado esta oportunidade, ter me dado esta confiança. Vereador, entrando um pouquinho no seu segundo mandato, o ano passado o senhor presidiu a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, que é uma das comissões que mais tem ações externas. Ela sai muito da Câmara de Vereadores para ver situações de infraestrutura, nos bairros, no interior do município. Qual, na sua opinião, o saldo desse seu trabalho enquanto presidente dessa comissão no ano de 2017? Sabe, Matheus, que eu acho que essa é uma comissão, não desmerecendo nenhuma outra comissão aqui da casa, mas eu acredito que é uma das comissões mais importantes da casa, porque é uma comissão muito ampla, ela trata praticamente de todos os assuntos, todas as pautas aqui da cidade. E eu quero aqui deixar o meu registro, a equipe aqui da TV Câmara, que nos deu um respaldo muito positivo, principalmente no ano passado, quando a gente presidiu esta comissão, e era a nossa vontade. É importante o trabalho que as comissões realizam, fazem aqui internamente, na casa, claro que é importante, mas também a gente não pode esquecer o outro lado, de estar lá, no bairro, na vila, no distrito. E a nossa proposta, quando assumimos a presidência dessa comissão, era exatamente essa, da gente poder dar a oportunidade para a comunidade santamariense, da comunidade se manifestar, que através da TV Câmara a gente fez muito isso. A TV Câmara nos acompanhou, inclusive em várias ações do interior, onde a gente foi lá e mostrou a dificuldade, o problema que a população vem enfrentando. E cito aqui, Matheus, e nossos telespectadores, um exemplo muito prático, que é a questão da comunidade do Arroio Lobato, lá no distrito de Arroio Grande, que desde 2015, mais de 30 famílias estão iliadas, dias de chuva, sobe o nível do rio, e a população fica iliada, em razão de 2015, quando aconteceu o enchente, a água carregou a ponte, e desde então não foi reconstruída esta ponte. A TV Câmara nos deu toda a cobertura, fomos lá, conversamos com a comunidade, mostramos o problema, levamos ao conhecimento do prefeito, levamos ao conhecimento da secretaria, e agora nos últimos dias recebemos uma comissão dos moradores, aqui também na Câmara de Vereadores, onde estão pressionando. E é este o nosso papel, graças a Deus que agora nos últimos dias deram início também à reconstrução desta ponte, e esta é uma demanda que a gente vinha tratando desde o ano passado, desta nossa comissão de políticas públicas, assuntos regionais e distritais, entre outras pautas que nós tratamos desta comissão, que é muito importante, que são os temas que atingem diretamente a população de Santa Maria. O senhor, este ano, o senhor preside a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, e é uma comissão que tem tratado várias pautas, como a questão da violência obstétrica, que é uma pauta que é recorrente durante este ano de 2018, e outra pauta bastante recorrente é a questão indígena, essa troca de local para a permanência da comunidade indígena, sair ali de perto da rodoviária e ir para a localidade de Treçoites. É, Rui Lobato. Isso, como é que está essa situação? Está avançando, avançou alguma coisa? Porque os indígenas reclamam de falta de estrutura nessa região do Arroio Lobato, e eles não têm como ir para lá enquanto não tiver essa estrutura mínima. Tem infraestrutura, de colégio, de luz, de água, ou água potável, para eles beberem, enfim, moradia. Como é que está essa situação? O que tem avançado junto da Câmara de Vereadores, da Prefeitura e do Ministério Público? A gente já vem tratando esta pauta desde o início do ano, que já vinha sendo tratado também desde o ano passado, nesta comissão. A gente assumiu a presidência desta comissão dando o nosso prosseguimento deste trabalho. Claro, as coisas avançaram um pouco, talvez não da forma como a gente gostaria, porque a questão burocrática hoje acaba, digamos, nos dando uma certa preocupação que as coisas não avançam como a gente gostaria. Então, a gente tem acompanhado muito este trabalho, temos feito várias reuniões aqui na Câmara de Vereadores, envolvendo todas as partes, porque envolve a comunidade indígena, envolve o poder público municipal, envolve o poder público estadual e nacional. É onde cada um tem a sua parcela de contribuição. E já avançamos um pouco, já deram início à construção de algumas residências, mas tem uma questão que não adianta você ter as residências se não tiver o acesso. Não adianta você ter o acesso se não tiver a água. Pouco adianta você ter a água se não tiver energia elétrica. Então, são várias questões que elas têm que andar juntos. Então, tem um compromisso do poder público municipal, que é a questão do acesso, que estão trabalhando, que estão melhorando. realizamos reuniões com a Corsã, onde tem um comprometimento da Corsã de estender uma rede que hoje passa ali na localidade de São Marcos. Então, é uma extensão de rede de água potável da Corsã para atender esta comunidade. E também já se tem um trabalho solicitado à RGE para que possa fazer a extensão da rede elétrica. Eu espero que, quem sabe, até o final do ano possa estar sanado isto, porque também tem uma parte que é um pouco complicada, porque tem as crianças que estão hoje em período escolar e também não tem como você fazer essa transferência na metade do caminho, sem ter a escola concluída lá também. Então, há um compromisso de se concluir até o final do ano a escola e que a partir do ano que vem se tenha, então, todas estas condições, minimamente dignidade para a comunidade indígena. Então, estar, de fato, já realocadas na localidade do Arroio Lobato. E esta questão da saúde, Matheus, é uma questão muito ampla. E é uma questão da saúde que está diretamente na população. Hoje nós temos várias dificuldades na área da saúde, aqui em Santa Maria, onde nós temos tratados e esse é o papel como nós fizemos também junto à nossa Comissão de Políticas Públicas no ano passado. Estamos fazendo agora na Comissão de Saúde que é nós estarmos muito presente também, seja lá na Unidade de Saúde, nos próprios PAs, o próprio PA do Patronato, o PA da Teneves, tem sido frequentemente chegado para nós vários problemas que a gente vem acompanhando e tentando, através da Comissão, tentarmos dar o encaminhamento junto à Secretaria de Saúde aqui do município. Tem muitas coisas que precisam ser melhoradas em Santa Maria. Uma das principais questões que nós tratamos agora nos últimos dias é a falta de leitos em Santa Maria pelo SUS. Ultimamente chegou uma denúncia à Comissão recentemente de uma cobrança indevida por exames que deveriam ser feitos através do SUS também. Acho que a Prefeitura, a ouvidoria estão investigando esse caso, né? Estão, exato. Quando nós recebemos estas denúncias, mas nós, quando recebemos a denúncia, a gente precisa ter comprovações para que a gente possa dar sequência a esse trabalho de investigação que a gente já vem realizando há bastante tempo. conseguimos todo um material, documentos, que provam esta irregularidade, infelizmente, que está acontecendo aqui em Santa Maria. Levamos ao conhecimento da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde do município, onde realmente comprovou a ilegalidade. Então, a própria Secretaria, o Poder Público Municipal está averiguando e investigando e nós, da Comissão de Saúde, dando este acompanhamento porque não podemos admitir que isto esteja acontecendo. em Santa Maria. E essa questão, também, que nós tratamos agora nos últimos dias, da questão da falta de leitos aqui, é um problema gravíssimo, que certamente não é só em Santa Maria, mas eu sou vereador aqui da cidade, tenho que tratar das questões aqui da cidade. A própria questão, hoje, da estrutura do hospital regional, que é lamentável, chega a dar um aperto no coração da gente toda vez que a gente fala no hospital regional, que a gente sabe uma estrutura que está se deteriorando, que poderia estar atendendo mais de 200 leitos hoje para pacientes em Santa Maria e está a estrutura praticamente fechada. Enquanto que campanhas eleitoreiras dizem que o hospital regional já foi entregue para a sociedade. Foi entregue para a sociedade e região centro, mas nenhum paciente é atendido lá. Isso é triste para nós. Nós tivemos agora nos últimos dias, Matheus, inclusive a TV Câmara acompanhou toda esta reunião de trabalho, aonde trouxemos a região centro, que os prefeitos, secretários estiveram conosco, a própria Secretaria de Saúde aqui do município, aonde também o hospital universitário, onde nos traz uma preocupação também que aqueles pacientes que são tratados, ou deveriam ser tratados, que estão no câncer, que são até 60 dias que precisam fazer uma cirurgia na parte de oncologia. E só este setor de oncologia no hospital universitário são 312 pacientes que estão aguardando que estas pessoas deveriam ter sido atendidas em até 60 dias. Isso é lamentável, enquanto que o hospital universitário já faz aquilo que pode dentro da sua capacidade, mas é triste a realidade que a gente vê diariamente o hospital universitário super lotado, o próprio PA também, a falta de leitos, enquanto nós com uma estrutura como o hospital regional, que poderia estar atendendo esta demanda, que são mais de 200 leitos. Eu acho que nós conseguimos avançar através desta questão de muito debate, porque se tinha uma preocupação muito maior, que seria apenas 70% SUS e o resto privado, hospital regional. Nós já temos o suficiente aqui em Santa Maria estruturas atendendo com planos ou privados. O que nós precisamos aqui em nossa cidade ampliar é a questão do SUS. E eu acho que isso a gente conseguiu avançar de tanto bater em várias reuniões aqui, na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, onde tivemos um ganho que hoje realmente está confirmado, que o hospital regional será 100% SUS. É isso que nós precisamos aqui em nossa cidade, aumentar a capacidade de atendimento pelo SUS, entre outros problemas que a gente vem trabalhando e acompanhando essas dificuldades, Matheus, na área da saúde. Essa questão do 100% SUS é um ganho para a sociedade, principalmente para a sociedade que mais precisa do serviço público de qualidade. Não há dúvida. Vereador, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, mas eu queria lhe fazer antes disso mais uma pergunta. O senhor tem hoje, segundo números do site oficial da Câmara de Vereadores de Santa Maria, 913 pedidos de providência, entre eles muito de reparo em estradas do interior. O senhor foca bastante nessa questão da infraestrutura, da conservação, manutenção, melhoria das estradas do interior. Eu queria que o senhor dissesse como é que está essa situação. se os seus pedidos de providência estão sendo atendidos pelo poder municipal e se as estradas do interior realmente estão melhorando de qualidade. Olha, Matheus, a gente gostaria de dizer aqui para o nosso telespectador que dos 913 que pelo menos 50% desses requerimentos estivessem sido atendidos. Infelizmente, não é esta a realidade. E às vezes o telespectador que está nos acompanhando pode até dizer o que adianta fazer 913 requerimentos se nada aconteceu. Mas eu fui criado na roça, sou agricultor. Quando eu trabalhava na roça a minha ferramenta de trabalho era o cabo de uma enxada. Qual é a ferramenta que o vereador disponibiliza aqui? É esta? É este o artifício? Requerimento. Pois o vereador ele não tem o poder de execução. E eu acho que isso talvez é mal compreendido muitas vezes na sociedade que acha que o vereador tem o poder de ir lá e resolver tapar o buraco da rua e que o vereador tem o poder de consertar uma lâmpada e não é isso. A gente faz este o papel nosso legislar fiscalizar e o requerimento é a forma como eu tenho de solicitar através do poder público que exerça a sua função que é na parte de execução. O interior de Santa Maria vários destes requerimentos são também do interior pois eu sou um morador do interior moro na Palma onde nasci me criei graças a Deus fui subprefeito lá daquela comunidade e eu acho que infelizmente o interior de Santa Maria vem regredindo cada vez mais pela falta de estrutura eu acho que esta administração atual que está aí também está deixando muito a desejar nós tivemos oito anos do governo Schirmer também que praticamente esqueceu do interior agora esse novo governo do próprio Paulo Sobom vem regredindo e uma coisa que no meu entendimento foi um tiro no pé do próprio prefeito e eu bati muito isso no início do mandato do prefeito quando foi retirar os subprefeitos pois os subprefeitos são os representantes direto da comunidade do interior quando o prefeito diz que iria reduzir o número de subprefeitos deixando apenas três subprefeitos para cortar gastos e ao mesmo tempo ele cria outros cargos com um salário muito superior ao do subprefeito só os dois cargos que ele criou nas superintendências daria para manter os nove subprefeitos de Santa Maria que no meu entendimento é aqueles que estão diretamente atuando na comunidade não foi o entendimento dele desta forma o resultado está aí hoje reclamações diárias fazia muito tempo Matheus que eu não vi a realidade que vem acontecendo agora principalmente neste período de inverno alunos ficaram mais de uma semana sem poder frequentar a sua sala de aula por falta de condições de trafegabilidade do transporte escolar pessoal sofrendo do escoamento de safra também porque não tem condições de trafegabilidade agora nós criamos uma comissão especial também para tratar deste assunto que é a liberação das pedreiras aqui do município aonde foram liberadas três pedreiras aqui do município de Santa Maria e até agora tem pedreiras que não foram extraídas nenhuma carga de pedra sequer ainda e a prefeitura já está pagando por este contrato e nós estamos investigando nós encaminhamos um pedido para a prefeitura uma cópia destes contratos das pedreiras e já passou se hoje eu estava averiguando 35 dias e a prefeitura tem no máximo até 30 dias em responder não responder a este requerimento eu quero lembrar que o prefeito está correndo o risco de improbidade administrativa por isso e nós vamos dar todos os encaminhamentos possíveis e estamos investigando estas irregularidades pois enquanto nós temos pedreiras em nosso município liberadas para extração deste material a prefeitura não está extraindo material daqui aonde está pagando estava trazendo pedras de outro município acarretando muito gasto superior além do que já estão pagando com esses contratos então a gente está investigando isso e a prefeitura não nos respondeu mas a gente está em cima e queremos uma resposta o mais breve possível vereador nós vamos seguir tratando desse sistema e de outros mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco não saia daí curtir cada momento intensamente aproveitar os amigos para jogar conversa fora sentir a emoção de uma aventura ou trabalhar com dedicação a associação dos portadores de esclerose múltipla de Santa Maria e região é uma instituição sem fins lucrativos que ajuda a mostrar como os portadores da doença podem viver bem com mais qualidade de vida na Appinsmar o paciente tem acesso a atendimento psicológico médico jurídico e a terapia ocupacional tudo acompanhado por uma equipe formada por pacientes e profissionais da saúde comprometidos com o bem-estar o grupo promove encontros ações de cidadania de assistência à saúde e de lazer a fim de compartilhar o conhecimento sobre a doença e favorecer a inclusão social dos pacientes acesse o site e saiba como apoiar www.appinsmar.com Appinsmar o importante é viver bem a vida depende da água 70% do planeta terra é constituído de água apenas 3% de água doce e só 0,6% disponível para consumo se a terra deixar de ser azul a vida deixará de existir preservar a água é preservar a vida universidade da água estamos retornando com o segundo bloco do retrato público no programa de hoje estamos conversando com o vereador Luciano Guerra que está abrindo um pouco mais o seu mandato e explanando um pouco mais das suas ações vereador nós encerramos o primeiro bloco falando da questão das pedreiras o senhor protocolou e foi aprovado no plenário o senhor integra como proponente uma comissão especial que está tratando da questão do trabalho da liberação das pedreiras aqui no município de Santa Maria eu queria que o senhor relatasse de uma forma breve como é que estão os trabalhos dessa comissão o que já foi feito o que já foi avançado na verdade nós não conseguimos avançar além ainda desse trabalho que estamos realizando nesta comissão exatamente o que eu estava colocando no primeiro bloco a gente solicitou a cópia do contrato destas pedreiras e faz 35 dias e o município não nos respondeu ainda e agora nos próximos dias então estaremos fazendo uma visita em loco nos locais destas pedreiras para saber porque a informação que eu tenho que tem pedreiras ainda que não foi extraído nenhuma carga de pedra ainda então nós estaremos percorrendo os distritos aqui de Boca do Monte Arroio Grande e Arroio do Sol que é onde nós temos estas três pedreiras já liberadas fazendo este levantamento o porquê destas pedreiras que não foi extraído o material ainda e tem casos ainda de algumas pedreiras que foi extraído o material mas que não foi colocado nenhuma carga de pedra ainda no distrito de um local foi levado para o outro e eu espero que tenha ficado este material no município de Santa Maria então esse é um trabalho que compete nós como vereadores de fiscalizar este é o meu compromisso meu dever e minha obrigação de fazer este trabalho estão fazendo isso com muita responsabilidade e com muita clareza vereador entrando um pouco mais em alguns projetos importantes que o senhor propôs e aprovou juntamente com os demais vereadores nessa sua segunda legislatura no segundo mandato em 2007 foi aprovado aqui um projeto de sua autoria que institui a meia entrada para professores da rede municipal estadual e federal de ensino em instituições públicas e privadas que exerçam a docência obviamente aqui no município de Santa Maria queria que o senhor explicasse um pouco mais da sua intenção com esse projeto bem falando Mateus em termos de projeto acho que é muito importante eu queria colocar aqui para a sociedade para o todo de Santa Maria não só para os nossos eleitores não espere deste vereador inúmeros projetos eu tenho entendimento Mateus e eu acho que a comunidade que está nos acompanhando acho que pode comungar desta ideia também nós temos leis os suficientes neste Brasil o que falta na verdade é o cumprimento destas legislações destas leis porque são inúmeras e diversas leis se pegar a própria questão da constituinte lá de 88 quantas destas leis que não estão sendo cumpridas muitas nem regulamentadas foram perfeito então a minha preocupação aqui não é de fazer novas leis e sim que a gente possa fiscalizar e que possa ser cumprida estas leis aqui em nosso município eu tenho dito olha se nós cumpríssemos 50% das leis existentes eu acho que já estaria de bom tamanho a nossa nação mas infelizmente eu acho que isso não está acontecendo então com relação a este projeto específico da meia entrada para os professores é pensando Mateus e telespectadores nós somos uma cidade cultura em tese chamada cidade cultura e esta questão quando eu pensei em fazer este projeto instituindo a meia entrada para o professor é exatamente para reforçar a questão da cultura aqui em nosso município o professor que está dentro da sala de aula hoje se ele tiver a oportunidade de levar os alunos a um teatro aqui de Santa Maria ele tem este incentivo da meia entrada exatamente neste sentido para que ele seja digamos assim uma influência um pouquinho mais para os professores levar aos alunos conhecer um pouco mais do que nós temos principalmente da cultura aqui de Santa Maria é nesta intenção é neste intuito claro que pensando também que eu acho que é muito merecido para os nossos professores que se dão para o ensinamento dos nossos filhos ninguém chega a lugar nenhum seja a cargo político ao médico ao doutor enfim sem passar pela mão pelo conhecimento do professor dentro da sala de aula então acho que é muito merecido foi pensado com muito carinho para você professor mas também principalmente para fortalecer a questão da cultura aqui em nossa cidade que eu acho que precisa ser melhorado e muito vereador agora entrando numa questão polêmica de um projeto que já está aqui na casa vai ser apreciado pelos vereadores em seguida que a questão da solicitação da prefeitura do empréstimo de 78 milhões para 50 milhões segundo o prefeito falou quando ele apresentou esse projeto para os vereadores há alguns dias nós acompanhamos isso ele explicou que 50 milhões seriam para fazer um estudo de viabilidade das melhores ações para recuperar o asfalto do município 28 milhões para recuperar de fato as vias aqui de Santa Maria as paradas de ônibus que tem um maior número de pessoas que circulam nessas paradas e assim por diante são 78 milhões para serem investidos na infraestrutura do município é um projeto polêmico tem pessoas que acham que deve ser aprovado vereadores a gente nota que outros vereadores querem estudar mais eu queria saber qual a sua opinião sobre esse projeto claro isso vai ser amplamente debatido possivelmente não seja uma opinião definitiva do senhor mas hoje o que o senhor pensa sobre esse projeto e com certeza trata de um tema importante que é a infraestrutura mas também vai onerar o município por vários anos por ser uma quantia bem volumosa 78 milhões sem dúvida Matheus eu acho que é muito importante e eu acho que a gente tem que ter muita clareza quando se trata com a questão de valores a gente tem que ter responsabilidade com o gasto público porque é o meu dinheiro é o dinheiro seu dos impostos que cada um paga que é revertido em melhorias para o nosso município cidade hoje está um caos total abandono atual prefeito assumiu e não apresentou nenhuma obra satisfatória para a sociedade de Santa Marinha não conseguiu nem sequer tapar os buracos da cidade e até então lá no início do ano ele jogava a culpa e a responsabilidade para o parlamento aonde dizia que dependia de nós na aprovação com relação àquele valor que viria da Corsã aprovamos e até agora não foram feitos praticamente nada em Santa Maria agora o município encaminha os dois projetos aqui com pedido de aprovação de um de 28 milhões e outro de 50 milhões para o município o que que nós estamos analisando e é o entendimento meu por exemplo que nós temos que desmembrar porque são dois projetos diferentes e não pode ser jogado no mesmo cesto porque nós precisamos dos pareceres e esse é um parecer inclusive da procuradoria e parecer técnico aqui da casa nós estamos sugerindo ao prefeito que ele faça o desmembramento destes dois projetos eu acho que é importante o primeiro o primeiro projeto de 28 milhões eu acho que este é tranquilo nós precisamos para poder dar uma resposta então para a sociedade santamarense que com 28 milhões bem administrado bem aplicados dá para fazer muita coisa agora no meu entendimento é muito complicado nós aprovarmos os dois os 50 milhões mais os 28 milhões isso no meu entendimento nós estamos comprometendo o município com a sua capacidade financeira e isto se sabe que é a longo prazo isto terá vai sobrecair também sobre a responsabilidade de outro governo futuro e nós temos que ter a responsabilidade com a questão de capacidade de entevidamento do município eu acho que não há nenhum problema na questão de desmembrar estes dois projetos que a gente possa tratar e como disse uma reunião que nós realizamos no grupo dos 11 que o prefeito possa desmembrar estes dois projetos e que possa enviar para nós um cronograma das ações que serão executadas se após a execução deste trabalho que foi usado os 28 milhões e foram insuficientes para resolver os problemas da cidade eu acho que não há um problema de a gente fazer um estudo quem sabe posteriormente e aprovar seja 50 milhões ou até menos mas nós temos que ter esta responsabilidade e me parece que isso está muito assim vamos fazer porque é o outro que vai pagar a conta o prefeito sempre dizia na sua campanha política que ele teria muita responsabilidade com dinheiro público e eu espero que ele tenha sem dúvida a responsabilidade de pensar exatamente disto que é bom para a cidade que nós temos que resolver o problema da cidade mas de momento algum nós jogarmos a responsabilidade futura porque eu não quero na próxima legislatura ou daqui quem sabe quatro ou cinco anos dizer que eu dei o meu voto e por isso que nós estamos comprometidos o orçamento do município e não temos como buscar recursos para resolver outros problemas porque a gente sabe que o problema hoje da rua é o mesmo problema da dona de casa ela faz o trabalho hoje amanhã tem que refazer de novo se nós comprometermos todo este valor agora e quando der outro problema futuro da onde que nós vamos tirar o dinheiro para refazer porque se você faz hoje o trabalho daqui dois ou três anos vai ter que refazer alguma coisa e aí você tem que ter uma fonte da onde você vai buscar recursos para resolver esses problemas é diferente de você construir um prédio que você construiu e investiu o prédio está ali o trabalho de rua é diferente tem que dar uma manutenção praticamente quase que diária então esta é a minha preocupação de tratar isso estudando com muito carinho e eu acho que sem dúvida o primeiro passo é desmembramento dos dois projetos vereador o senhor utiliza a tribuna e um dos temas vários que o senhor se manifesta que o seu mandato tem uma preocupação é a questão da desburocratização do tempo que as empresas levam por exemplo uma empresa leva para se constituir para abrir de fato uma empresa aqui no município de Santa Maria o senhor critica muito o tempo de demora e a burocracia que o município de Santa Maria impõe a essas empresas e o senhor utiliza bastante até um exemplo de Lajado que o senhor em comissões anteriores que já participou visitou o município de Lajado e o senhor sempre cita Lajado como exemplo que lá em poucos dias uma empresa tem condições de abrir e já entrar em funcionamento eu queria saber a sua opinião a prefeitura abriu há algum tempo o Poupa Tempo que é exatamente para atacar essa questão o Poupa Tempo está diminuindo esse tempo está cumprindo o seu papel na sua visão sabe nosso telespectador a gente trabalhou muito forte sobre esse tema então eu tenho muito conhecimento então a gente não vai ficar falando palavras ao leal como se diz eu fui buscar legislações de outros municípios para tentar agilizar o processo nós não queremos aqui em momento algum descumprir o que a lei diz que nós temos que cumprir por isso que nós criamos esta comissão para fazermos esta análise este estudo aonde Mateus é muito importante nós colocarmos a exemplo de Lajado como você citou eu fui buscar a legislação hoje que nós temos em Lajado e Lajado você sabe que tem inúmeras agroindústrias grandes empresas instaladas naquele município aonde lá o município de Lajado consegue liberar o Alvará em até 4 dias para o baixo risco lá é classificado o alto o médio e o baixo risco e é importante ressaltar aqui porque a gente fez este estudo inclusive com o próprio Sebrae aqui do município onde tem um estudo que mais de 90% das empresas aqui de Santa Maria são de baixo risco mais de 90% de baixo risco o que significa isso? que poderíamos liberar então este Alvará de funcionamento a exemplo de Lajado até em 4 dias enquanto no passado aqui em Santa Maria estes mesmos que temos a liberação em 4 dias em Lajado em Santa Maria demoravam até 2 anos para se liberar e o que acontece? é o desemprego as pessoas trabalhando na informalidade e isso no meu entendimento com este levantamento dos mais de 90% de baixo risco isso gera empregos para a nossa cidade eu dou exemplo a própria barbearia é onde tem um senhor trabalhando um jovem trabalhando ali é uma família que está sendo sustentada e as pessoas nem isso estavam conseguindo liberar aqui em Santa Maria então nós trouxemos esta legislação lá de Lajado junto com a nossa comissão apresentamos para o prefeito da época César Schirmer juntamente com seu secretariado e lamentamos que praticamente não foi executado praticamente nada na administração passada do Schirmer apresentamos novamente todo esse estudo para o atual prefeito é o vice-prefeito Sérgio Sequim que tem conhecimento desta área onde se comprometeram então na implantação do Poupa Tempo eu acho que o Poupa Tempo agora que começou de fato funcionar em Santa Maria isso já tem dado um sinal uma resposta positiva para a sociedade santamarense mas no meu ponto de vista ainda nós podemos melhorar pois hoje a informação que a gente tem da própria prefeitura é que o baixo risco das empresas estão conseguindo a liberação do documento em 20 dias mas eu tenho um estudo da mesma legislação como disse anteriormente em Langeado que libera em 4 dias então nós temos a capacidade nós temos como melhorar ainda hoje o baixo risco digamos você que tem a sua empresa de baixo risco você vai hoje no protocolo no corpo de bombeiros com este protocolo você encaminha na prefeitura e você já consegue dando início nas suas atividades até que por sua vez o município possa fazer a fiscalização e aí sim entrar com o alvará alvará definitivo então acho que isso nós já ganhamos mas acredito que a gente ainda pode melhorar muito aqui em Santa Maria pois eu sou um grande defensor das micros e pequenas empresas não que a gente é contra as grandes empresas mas hoje parece que tem uma preocupação e a gente observa muito isso Matheus nas campanhas eleitorais o candidato ao prefeito A, B ou C nós já tivemos exemplos que faziam visitas a outros estados a outros municípios trazendo a grandes empresas que estão localizadas em local A, B ou C e que gostariam de trazer para Santa Maria claro que isto é importante nós queremos as grandes empresas funcionando em Santa Maria mas primeiro quero dizer que nós temos que valorizar o que nós temos aqui em nossa cidade dar incentivo como disse a exemplo da barbearia se tem uma barbearia funcionando que tem condições do seu alvará em funcionamento é uma família que está sobrevivendo dali e se conseguir ampliar são mais outras famílias que estão sendo sustentadas através daquele empreendimento tem uma questão hoje Mateus e telespectador que tem muitas pessoas que se sentem incomodadas um exemplo do churrasquinho aqui em Santa Maria hoje nós temos a questão do X que é considerado a cidade do X em Santa Maria eu fui buscar uma legislação que temos em Rio de Janeiro onde foi regulamentado o churrasquinho a gente observa aqui em Santa Maria principalmente nos finais de tarde são três ou quatro pontos de churrasquinho aqui no centro de Santa Maria todo mundo compra seu churrasquinho mas ao mesmo tempo nós temos um outro problema que no meu ponto de vista é grave eles não têm condições de fazer aquele seu trabalho estão improvisados aquela fumaceira danada o pessoal estão ali no ponto de ônibus aguardando e aquela fumaceira entre toda a população falta estrutura falta uma estrutura e eu encaminhei um projeto sugestão ao município aqui de Santa Maria embasado nessa legislação regulamentado em Rio de Janeiro que a gente possa regulamentar também o churrasquinho aqui em Santa Maria que aí a gente vai dar dignidade a estas pessoas eles vão ter uma estrutura para trabalhar sem comprometer quem passa diariamente na calçada hoje a própria questão de higiene também e também divisas que vem para o município esses empreendimentos estando regulamentados com certeza vereador nós estamos infelizmente temos o horário chegamos ao final do nosso programa teríamos vários outros temas para abordar mas com certeza não faltarão oportunidades muito obrigado por ser ter vindo ao estúdio da TV Câmara e ter aberto um pouco mais o seu mandato para o telespectador para toda a sociedade de Santa Maria eu que agradeço esta oportunidade eu acho que é importantíssimo o trabalho que a TV Câmara realiza quero agradecer imensamente todos os seus colegas que a gente sabe que por trás das câmeras tem nos bastidores são várias pessoas que estão trabalhando grandes profissionais eu quero agradecer a toda a dedicação todo o empenho de cada um de vocês importantíssimo Matheus que a gente tenha este meio para que a gente possa se comunicar com a população pois muitas das pessoas não tem a oportunidade de vir acompanhar uma sessão e muitas vezes não tem o acompanhamento do trabalho do parlamento de cada vereador e eu acho que este meio ele tem esta possibilidade de levar esta informação eu estou ainda batendo muito aqui só para encerrar Matheus para mim no meu entendimento as sessões das terças e quintas é um momento sagrado e estou batendo muito com os colegas vereadores e eu acho que a gente precisa melhorar a questão da sessão hoje é muito aquela sessão que inicia ela para a população vem para cá para acompanhar a sessão e aí as comissões pedem 10 minutos para tratar de uma pauta outra pede mais 10 minutos nós já tivemos casos que ficamos 40 minutos uma sessão interrompida no meu ponto de vista o momento da sessão das terças e quintas tem que ser sagrado as reuniões de comissões elas tem que se reunir em outro horário que não seja o horário da sessão salvo e eu encaminhei agora também um requerimento para a gente construir uma comissão aqui para trabalhar e mudarmos o nosso regimento que a sessão só possa ser interrompida para tratar de algum tema que está na pauta na ordem do dia caso contrário você reúne a comissão reúne os vereadores fora do horário da sessão isso vai estimular a população a nos acompanhar através do facebook através do youtube que nós temos a tv câmara porque hoje me perdoa ninguém tem saco para ficar em frente de uma telinha lá e sessão interrompida e isso eu acho que é muito ruim para o parlamento de santa maria entendo que nós temos que trazer mais a comunidade para câmara de vereadores atrair mais os alunos das escolas mas isso nós temos que corrigir esta falha que nós temos no parlamento que nenhum professor vai trazer os seus alunos para cá para ficar vendo na tela a sessão interrompida por mais de 40 minutos então eu acho que isso a gente precisa melhorar que é uma forma de atrair a comunidade que possa sugerir e eu quero deixar aqui o meu agradecimento por esta oportunidade e deixar também o nosso mandato à disposição o nosso gabinete o nosso telefone 3220-7238 estamos diariamente com o nosso trabalho o nosso gabinete móvel que estará nos bairros nas vilas nos distritos no centro de Santa Maria é exatamente para dar voz a nossa população e esse é o meu comprometimento muito obrigado Matheus um abraço a todos os nossos telespectadores estaremos sempre à disposição de toda a sociedade santamariense muito obrigado vereador Luciano Guerra gostaríamos de agradecer também a toda a equipe da TV Cama por esse trabalho coletivo que é feito e também a você pela audiência muito obrigado e até a próxima semana com o próximo retrato público e aí Se inscreva. Se inscreva.